Olá, meus príncipes e minhas princesas! Como já devem ter percebido pelo título, o vídeo de hoje é um vídeo diferente e por isso eu trouxe-vos aqui um cenário diferente que é nada mais, nada menos do que o meu quarto. O vídeo de hoje é uma tag, são 15 factos sobre mim para vocês me conhecerem melhor, já que andam a assistir os meus vídeos se são subscritos aqui no canal e se estão a par do meu trabalho acho que faz sentido que vocês me conheçam um bocadinho melhor e tenham uma melhor consciência da pessoa que está aqui à vossa frente ou que vos faça coisas que gosta de fazer e é isso, sem mais demoras, vamos começar pelo primeiro facto Nome e idade Pronto, para quem não sabe, o meu nome não é Mia o meu nome é Maria Lamela e eu tenho 20 anos Segundo facto, onde vivo e de onde sou Portanto, eu vivo no Porto, é lá que eu passo a maior parte do meu tempo porque eu estudo no Porto e passo lá a minha semana toda só ao fim de semana é que eu venho para a minha casa onde vivo com os meus pais, que é em Barcelos digamos que o meu coração está dividido em 3 cidades que são o Porto, Braga e Barcelos Braga foi onde eu nasci, foi a cidade onde eu fiz os melhores amigos do mundo e ainda hoje são os meus amigos do coração foi a cidade onde eu conheci o meu namorado é de lá que ele é também mesmo as meninas com quem eu vivo, as minhas 3 colegas de casa nós somos 4 lá no Porto, são as minhas amigas de Braga que eu conheci em Braga Terceiro facto, o curso Portanto, como eu já disse eu estudo na Universidade do Porto e o meu curso é Arquitetura desde que eu me lembro, desde pequena que eu quero Arquitetura depois cheguei ao secundário, segui Artes e depois fui para Arquitetura no Porto sempre foi uma faculdade conceituada e sempre foi o meu objetivo e eu graças a Deus consegui entrar graças a Deus e a mim foi sempre o meu sonho claro que eu gostava de muitas outras coisas mas eu ainda tenho toda uma vida para se quiser tirar outros cursos mas realmente Arquitetura foi sempre o curso que eu quis é o curso que me preenche e ainda hoje mesmo tendo consciência da dificuldade do curso é talvez... é talvez não eu posso dizer, é o curso mais bonito que este mundo tem é um curso mesmo bonito é um curso mesmo difícil mas é um curso mesmo bonito Quarto facto para além de Arquitetura o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer muitas outras coisas e quase todas elas estão muito ligadas às artes eu gosto imenso de cantar eu gosto imenso de dançar eu gosto imenso de desenhar eu gosto imenso de pintar depois, o que é que eu gosto de fazer? gosto de maquilhar, gosto muito de me maquilhar como vocês sabem gosto de me vestir são os meus momentinhos do dia são... é o momento em que eu de manhã acordo e tiro um tempinho para me maquilhar e um tempinho para me vestir e o outro momento do dia que eu posso considerar ser um momento de relaxamento porque é uma coisa que eu realmente também gosto muito, muito de fazer é cozinhar mesmo quando tenho entregas e mal tenho tempo para respirar eu nunca deixo de cozinhar porque eu sinto que é a minha pausa justificada do género eu tenho que comer por isso é justo eu tirar este tempo para cozinhar e eu... eu gosto mesmo muito de cozinhar muito, muito, muito Quinto facto o que menos gosto de fazer? O que eu menos gosto de fazer é esperar ok? Eu acho que várias pessoas estão de acordo comigo nesse ponto esperar para mim é a pior coisa que me podem fazer eu tento não fazer ninguém esperar às vezes sou um bocado infeliz nessa tarefa mas eu tento, eu juro porque eu sei o quanto é horrível esperar e eu também odeio esperar Sexto uma qualidade que valorizo nas pessoas portanto, eu podia ser assim um bocadinho clichê e dizer que valorizo que as pessoas sejam verdadeiras boas pessoas mas toda a gente gosta que as pessoas sejam assim por isso eu tentei escolher uma qualidade que eu acho que é um bocadinho pessoal do género eu acho que eu valorizo imenso isso e as pessoas à minha volta nem sempre valorizam isso então eu valorizo muito pessoas com uma opinião muito fixa e forte ou seja, eu não acho que neste mundo haja coisas corretas ou erradas mas acho que cada um de nós deve tentar ter opiniões convictas por exemplo, eu gosto muito de falar sobre política gosto muito de falar sobre assuntos controversos e apesar de discutir com pessoas que tenham opiniões diferentes de mim eu importo muito menos que essa pessoa tenha uma opinião diferente de mim nós somos todos diferentes e é normal sermos diferentes do que que a pessoa não tenha uma opinião a dar que a pessoa diga ah não, mas eu nunca pensei sobre isso ou não quero falar sobre isso porque eu acho que é isso um bocadinho que falta até nos dias de hoje mesmo na nossa geração eu acho que falta muito isso falta que as pessoas se dediquem às coisas queiram saber mais queiram ter uma opinião fixa sobre assuntos que aparentemente não têm importância na nossa idade mas que têm que ter porque nós estamos naquela idade pelo menos eu estou naquela idade em que já não sou uma criança não é? passei a ser uma adulta e eu gosto de ter opiniões fixas gosto de procurar por elas e gosto de pessoas que me dêem respostas convictas sétimo facto o meu maior defeito eu estive muito tempo a pensar sobre isto eu tenho muitos defeitos muitos, muitos, muitos mas eu acho que o meu maior defeito é sem dúvida o facto de eu como é que eu vou explicar isto? em relação a tudo na minha vida eu meto uma ideia na cabeça às minhas festas de anos em relação ao que quero vestir ao que quero comprar e tem que ser exatamente tudo como eu quero portanto é assim eu idealizei num dia que queria um vestido que fosse cor de rosa e tinha que ter não sei o que nas costas e tinha que ter não sei o que nas pés e tinha que ser veludo ou pele de pés e não sei o que eu ando eternamente à procura desse vestido em vez de ser como ou como um mortal que é bom às lojas gostam de roupa e compram não eu idealizo as coisas na minha cabeça e depois crio obsessões ou pancas com elas outra coisa que pode acontecer é eu crer umas chandálias que não se encontram em lado nenhum e eu correr o mundo todo para encontrar as chandálias porque lá está eu sou uma pessoa que cria fetiches na cabeça e depois tenho que corresponder a todos esses fetiches e as pessoas que gostam muito de mim andam um bocado à volta dos seus fetiches porque às vezes não é muito bom mas eu tento controlar e as pessoas que estão à minha volta sabem que eu admito os meus erros e tento sempre controlá-los para elas não se cansarem de mim e esse eu acho que é o meu maior defeito oitavo facto doce ou salgado definitivamente salgadas ok eu não sou aquela pessoa do chocolate não sou ok eu sou a pessoa dos salgados se me perguntarem se eu prefiro doce ou salgado é sempre salgado nono facto a estação do ano que mais gosto e a que menos gosto então eu gosto de todas as estações do ano exceto uma que é a primavera e agora em tela a parte das pessoas dizem assim o que? mas tão bonita aparecem as flores todas a natureza fica com mais cor aparece o sol vai-se embora o inverno vem o sol bonito os dias bonitos eu não consigo encarar a primavera assim para mim as flores trazem bichos e alergias e eu sofro de alergias e tenho muito medo de bichos tipo mosquitos e abelhas eu tenho mesmo muito medo não consigo controlar trazem maus cheios as flores começam a largar os cheios todas as vezes que são bastante agradáveis eu não consigo perceber porque eu odeio cheiro a flores e depois é o facto de às vezes vir aqueles dias super quentes que nós temos que andar de roupa de verão e estamos super branquelas porque ainda não apanhamos sol já não apanhamos sol desde o ano passado e eu odeio usar roupa de verão comigo branca porque eu odeio ser branca eu por mim era tipo o Beyoncé minha cor era tipo o Beyoncé era assim um latinho eu adoro tons de pele escuros eu gosto de tons de pele escuros por isso eu não gosto da primavera todas as outras cestações são lindas adoro o inverno é quando vem o Natal as roupas são mais bonitas as roupas que se usam no inverno adoro o outorno é a minha estação eu faço anos no outorno e adoro os tons que se usam no outorno adoro os tons de que se veste a natureza à nossa volta no outorno e adoro também o verão é a altura de férias é a altura de praia é a altura de sair é a altura de tudo o que é bom e que toda a gente gosta por isso só a primavera para mim é que não é uma estação maravilhosa facto número 10 tens animais de estimação? claro que eu tenho animais de estimação eu tenho 3 animais de estimação se é que eu posso chamar aos 3 animais de estimação o mais importante é o meu gato eu vou cuidar este é o meu primeiro animalzinho de estimação diz olá olá é o Duque mas nós cá em casa chamamos-lhe Xinha e isso é uma história muito longa que eu não vou contar mas se um dia quiserem que eu conto eu conto isso vai dar um vídeo só essa história e ele é a minha paixãozinha depois tenho um passarinho um canário que se chama Piki e tenho um beijinho mas pronto este pecanhote que está sempre a fugir de mim é a minha paixão eu adoro este trato ele é sem dúvida o que mais me faz falta lá no Porto qualquer dia o pé do meu limpezinho dentro da mala e trago-me e é uma fura é um gatinho persa agora facto número 11 sais de casa sem maquilhagem? muita gente sequer não esperava de mim esta resposta mas sim eu saio imensas vezes de casa sem maquilhagem eu de antes não saía mas desde que entrei em arquitetura já estou no terceiro ano e desde que a minha vida começou a ser um bocadinho à volta de noitadas diretas muitos trabalhos muitas entregas qualquer horinha a mais é boa para dormir e de manhã quando eu me deito tarde nem sempre tenho aquela coragem de me levantar à hora decente que eu me devia levantar para me poder maquilhar e tudo mais por isso eu passo isso à frente mas pronto isso até é bom faz com que a minha pele descanse e às vezes eu chego a hora de almoço e vou a casa e maquino-me um bocadinho estou assim num arzinho no meu rosto mas sim, saio de casa sem maquilhagem muitas vezes facto número 12 que cor de batom nunca usarias? é assim, eu não sei se já usei esta cor em que eu estou a pensar e se um dia vou usá-la outra vez porque eu posso ela pode estar na moda e com alguns tons diferentes no rosto ou nos olhos eu posso mudar a minha opinião mas eu acho que um tom de batom que eu nunca usaria neste momento será o rosa choque eu acho que não é uma cor com a qual eu me identifico muito facto número 13 qual é o teu perfume? o meu perfume porque é que eu pus esta pergunta nesta tag? porque eu sou muito esquisita com perfumes os perfumes fazem imensa dor de cabeça eu sempre quis ter uma essência sempre quis que houvesse um odor que me identificasse como muitas pessoas por exemplo quando a minha mãe chega a um sítio eu sinto o cheiro da minha mãe eu gostava que isso acontecesse comigo mas eu não conseguia achar um perfume que gostasse muito então saiu este perfume há muito pouco tempo ele é da Montblanc e chama-se Lady Inblanc e eu apaixonei-me pelo cheirinho dele e tenho usado até hoje ele não me tem enjoado ele é muito 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 bom é muito agradável e lá está pelo menos a mim não me faz dor de cabeça e eu sou mesmo muito sensível penúltimo facto quem é a minha beauty guru? portanto quem é a minha beauty guru? quem me conhece bem sabe muito bem esta resposta eu tenho muitas muitas beauty gurus mas há uma que está aqui no coração e que já está há muito ano no coração e que é sem dúvida talvez uma das mentoras e uma das responsáveis pelo facto de eu ter um canal do Youtube hoje que é a Camila Coelho para quem não sabe ela é brasileira e ela naquilo que faz na profissão dela ela é incrível a profissão dela hoje é só o Youtube e ser blogueira tudo o que ela faz extra tem a ver com isso faz publicidades e outros tipos de trabalhos e ela é super linda ela é das minhas mais lindas de sempre tem muito estilo e tem muito jeito para aquilo que faz maquilha-se muito bem e ela é sem dúvida a minha beauty guru e o último facto que é o motivo pelo qual eu entrei no Youtube eu podia dizer aqui mil e uma coisas mas eu vou tentar ser mais sincera que eu posso eu sempre sempre quis fazer um canal do Youtube mas faltava-me aquilo que falta a toda a gente que é a coragem eu estava numa altura um bocadinho difícil na minha vida a nível pessoal a nível de saúde e consequentemente um bocadinho a nível psicológico e quando eu fiquei assim eu comecei a ter muita necessidade de procurar coisas que eu realmente gostasse para me aproximar mais daquilo que eu era porque eu mudei muito nestes tempos com esses problemas mudei muito e eu gostava de me encontrar outra vez então basicamente eu comecei a dar ainda mais valor às coisas que eu dava e uma coisa que sempre me caracterizou imenso foi ser muito vaidosa de gostar imenso de maquilhar de ser um bocadinho fútil às vezes e eu decidi que era a altura certa e realmente era a altura certa porque desde que eu comecei a fazer o canal eu melhorei imenso pelo menos naquilo que se pode melhorar na parte psicológica e era assim que eu queria terminar o vídeo de hoje eu queria dizer-vos que se vocês querem fazer um canal se vocês gostavam de o ter mas falta-vos a coragem eu sei que isto que eu vos vou dizer não significa nada mas eu espero que sirva de alguma coisa um dia se vocês realmente quiserem fazer um canal façam-no porque se há coisa que é boa aqui no Youtube ao contrário da televisão da rádio e das outras formas de divulgação aqui no Youtube nós não precisamos de ter uma vida perfeita não precisa de ser tudo perfeito não precisa de ser o que a pessoa quer ver mas sim o que nós que fazemos o canal queremos mostrar e a pessoa o espectador tem o livre-arbítrio de decidir o que quer ver e o que não quer ver ao contrário de na televisão que nós temos que ver aquilo que nos dão aqui não funciona assim aqui no Youtube nós escolhemos quem queremos o que queremos ver de cada pessoa e tornamos-nos de certa forma quase que amigos desta maneira no Youtube porque vocês daqui a uns tempos com certeza que vão saber tanto ou mais de mim do que alguns amigos meus sabem não percebo porque é que o Youtube não pode ser uma forma de as pessoas se conhecerem de formas diferentes e de mostrarem aquilo que gostam de fazer e de mostrarem que têm coisas em comum aprenderem umas com as outras etc etc e pronto é assim que eu me sinto em relação a mim e em relação às Youtubers que eu sigo eu adoro ver Youtube para mim estar no Youtube e passar tempo no Youtube é exatamente igual passar tempo a ver novelas e eu adoro novelas passar tempo sei lá a ver outro tipo de coisas e eu gosto muito de passar tempo no Youtube a conhecer quem eu quero da forma que quero e como gosto por isso se vocês quiserem criar um canal façam-no e façam-no com espírito e com aquilo que vocês acham que querem mostrar e que devem mostrar não tem que ser perfeito tem que ser só vocês é aquilo que se pede no Youtube é que vocês sejam vocês próprios e o resto o resto aparece por isso eu queria deixar aqui este incentivo e pronto terminamos assim mais um vídeo deste canal eu espero que tenham gostado então já sabem se gostaram do vídeo põem-lhe o bot like e se ainda não são subscritos no canal e se o conteúdo do canal vos agrada subscrevam e estejam à vontade para divulgar o vídeo da forma que quiserem como quiserem eu vou ficar muito feliz se isso acontecer um beijinho muito grande e vemos-te no próximo vídeo tchau 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 tchau